Fala galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma técnica de como aplicar efeitos de luzes e efeito de neon. Essa daí provavelmente é uma das dicas que eu mais falo aqui no canal, então vamos nessa para o Photoshop. Então beleza galera, aqui no Photoshop a primeira coisa para fazer vai ser criar uma seleção dessa área que a gente quer aplicar o nosso efeito. Então posso pegar a ferramenta de Pentool com a letra P no teclado e vir dando aqui pequenos cliques em volta dessa área. Muito complicado né, então vamos fazer de maneira super mais simples. Eu vou pegar a ferramenta de Magic Wind Tool e como essa parte aqui não tem muita textura, com certeza o Photoshop vai conseguir fazer uma leitura muito bem feita. Então com a ferramenta selecionada eu posso simplesmente dar um clique por cima dessa área. E aqui tá, então o Photoshop já criou a nossa seleção e agora eu posso criar também a nossa camada de ajuste que vai ser um Solid Color. Posso vir aqui e vir um Solid Color. Esse Solid Color vai ser configurado com a cor que você queira, aqui vou colocar um azul somente para dar um contraste junto com esse vermelho. E você vai colocar uma cor aqui bem próxima também do branco, pode ser até mesmo o branco, porém eu prefiro colocar um pouquinho mais de pigmentação. Com essa cor selecionada posso dar um OK e agora sim nós vamos aplicar o efeito. Clicando duas vezes por cima da camada para abrir o Layer Style, vamos criar agora o Water Glow. Ele vai ser configurado dessa seguinte maneira, seu Blend Mode em Screen para deixar as luzes cada vez mais irradiantes. O Opacity você pode configurar também, eu gosto de deixar ele mais ou menos um valor um pouco mais baixo aqui, abaixo dos 50%. O Spread não precisa configurar porque ele vai deixar todo o traço duro, então a gente quer ele com certeza muito suave. E o Size vai ser o tanto que essa luz vai estar reverberando por toda a cena. Aqui na sua cor você pode colocar a cor que você quiser, porém agora com saturação em 100%. Vou dar um OK, não preciso configurar mais o restante e eu posso dar um outro OK aqui no Layer Style. Agora sim então já começo a aplicar esse efeito de Glow, porém toda a minha cena ainda está muito iluminada. Então entre a minha fotografia e entre esse efeito de Color Fill eu vou criar um Curves. E esse Curves vai ser responsável simplesmente em retirar um pouquinho das luzes da minha cena, da minha fotografia. Perfeito, agora a gente já consegue observar com um pouquinho mais de clareza esse nosso efeito de Neon. Uma parte bem interessante aqui desse tutorial é que como nós aplicamos esse efeito por dentro da máscara do Color Fill, então agora tudo que eu pintar dentro dessa máscara também vai receber esse nosso efeito. Agora sim então com essa máscara selecionada eu posso pegar o meu Brush com a letra B no teclado, a letra X para colocar a cor branca por cima, o Opacity e o Flow em 100% e assim você vai poder vir agora desenhando por toda a área que você quer que receba esse efeito. Por exemplo aqui no Nike, vou desenhar bem rapidinho mesmo, tudo torto aqui só para a gente ter como exemplo. E tudo que eu for pintando também vai receber nesse efeito de Neon igualmente para o que a gente fez anteriormente lá naquela parte da logo. Então aqui mais ou menos só para a gente ter como exemplo e beleza, já tem o efeito aplicado. E agora para finalizar, o último toque final mesmo vai ser criar uma nova layer, essa layer vai ter o Blend Mode em Screen, vou pegar novamente o meu Brush, porém agora naquela cor azulzinha, né? Colocar o Opacity e o Flow lá embaixo, bem embaixo mesmo, e agora consigo vir pintando então por toda essa área que eu quero colocar ainda mais um pouquinho de luz aqui nesse Nike. Também uns 3 cliques, mais ou menos já ficou legal e perfeito, galera. Então com muita facilidade e utilizando apenas duas camadas, 3 por causa do Curves, mas ele foi responsável somente para descer um pouquinho a iluminação da fotografia. Então somente com duas camadas de ajuste nós conseguimos criar esse efeito de Neon e com certeza deixar nossa imagem muito mais interessante. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e de mais esse conteúdo. Se gostou, deixa aqui já o seu like. Se for novo no canal, se inscreve se não for inscrito ou inscrita. Todo esse apoio é sempre muito bem importante e sempre muito bem agradecido também por mim. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima.